Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje é segunda-feira né, então primeiro de tudo quero desejar uma boa semana a todos vocês E tipo assim, nesse vídeo é claro né, como sempre, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E eu quero comentar agora sobre a loja de itens Ontem à noite finalmente foi lançado na loja a skin do Shifu, uma skin rara que custa 1200 bucks Essa skin foi vazada há muito tempo encontrada nos arquivos alguns meses atrás e ontem finalmente ela foi lançada Então se você está esperando essa skin ser lançada, hoje você pode comprar aí na sua conta E tipo assim, se você não gosta de itens com essa temática da China Não se preocupe porque hoje à noite a loja vai voltar ao normal né, vou dizer assim Porque nesses últimos dias a loja teve esse mini evento aí do ano novo chinês Então todos os itens praticamente eram com essa temática da China Mas hoje à noite a loja vai voltar ao normal, ok? E no vídeo de ontem mano, eu comentei sobre dois possíveis vazamentos muito interessantes da próxima temporada Duas cenas do trailer da próxima temporada, no caso duas imagens né E também a imagem do mapa da temporada 2 capítulo 2 do Fortnite Só que claro, eu falei no vídeo que esses vazamentos poderão ser fakes ou não Afinal né, não era nada confirmado até então, somente opiniões da comunidade em relação a esse assunto Só que manos, hoje foi postado no Reddit pelo usuário chamado Kina King Um vídeo que ele admite que foi ele que fez as imagens e que é tudo 100% fake Ele comentou no vídeo que ele criou as imagens com o amigo dele só pra se divertir, tá ligado? E ver as reações da galera, se realmente o pessoal ia acreditar que as imagens eram verdadeiras ou não Só que ele não imaginava que todo mundo ia comentar sobre esse assunto Afinal né, ontem todo mundo da comunidade comentou sobre os vazamentos da próxima temporada Então hoje ele postou um vídeo né, comentando que foi ele que fez e que é tudo 100% fake Tanto as imagens do trailer como também a imagem do mapa da próxima temporada E ele até mostra no final do vídeo né, pra provar que foi de fato ele que fez Como que ele fez as imagens, ele fez num software de edição né, como o Photoshop E também no software de imagem 3D, ou seja, ele de fato fez imagens e é tudo fake, ok? Então se você conhece um amigo seu né, que ficou sabendo desses vazamentos Pra ele dar uma olhada nesse vídeo e ficar sabendo que na verdade é tudo fake Nada foi vazado por enquanto né, de fato aí a respeito da próxima temporada do jogo E eu acho que essa é uma notícia muito boa pra quase todo mundo né Porque tipo assim, quando eu postei o vídeo de ontem né, sobre os vazamentos Eu percebi que muitos de vocês comentaram que não gostaram nem um pouco da imagem do mapa da próxima temporada No caso essa imagem fake né, já que não tem quase nenhuma mudança no mapa Somente mesmo lá em Xaminé, Xamoscantes Muitos comentaram que se fosse esse o mapa da próxima temporada ia ser muito chato Já que não tem praticamente nenhuma mudança em relação a essa temporada Então vocês podem ficar felizes com essa notícia que na verdade esse mapa é fake Pode ser sim né, que o mapa da próxima temporada tenha grandes mudanças E olhem só, já que eu tô falando agora sobre a próxima temporada Eu quero comentar sobre futuras mudanças no modo Equipe Tumulto De acordo com o leaker Firemonkey, hoje aconteceu lá no Reddit Uma sessão de perguntas e respostas sobre o modo Equipe Tumulto aos membros da Epic Games Então o pessoal da comunidade perguntava coisas sobre o modo e a galera da Epic respondia E é claro que as respostas revelaram grandes mudanças desse modo quem sabe aí já para a próxima temporada Dentre essas mudanças é o que ele colocou nesse tweet aqui Olhem só, possivelmente na próxima Season o modo Equipe Tumulto vai ter armas somente da raridade azul pra cima Então vai ter armas da cor azul, roxa e dourada Não vai ter armas da cor cinza e verde, ou seja, das raridades menores Vai ter sifão de 25 de vida Todo mundo tá ligado né, que o modo sifão você consegue 50 de vida ou escudo ao eliminar oponentes Então pelo jeito na próxima Season vai ter o sifão no modo Equipe Tumulto Só que somente dando 25 de vida ou escudo A safe zone não vai fechar sempre no meio do mapa E possivelmente vai aumentar o número máximo de kills para a vitória Todo mundo tá ligado que o número máximo de kills é 100 Então pelo jeito na próxima Season vai aumentar né, para 150 ou 200 quem sabe E a última mudança que pode acontecer nesse modo na próxima temporada é a remoção do redeploy O redeploy é um item padrão né, do modo Equipe Tumulto Quando você começa a partida você sempre tá com ele Que é a habilidade de você usar a delta em que quando você pula de alturas bem altas tá ligado Assim você não toma dano Sinceramente eu gosto bastante do redeploy, então pra mim essa mudança não vai ser tão boa Mas o resto das mudanças né, que eu citei agora eu achei bem interessantes mesmo Então se você gosta bastante do modo Equipe Tumulto Quem sabe na próxima temporada esse modo padrão pode sofrer bastante mudanças Mas é claro né, nada confirmado por enquanto Somente na próxima temporada para saber se de fato isso vai acontecer Mesmo assim deixe embaixo nos comentários se de fato acontecer você acha que vão ser mudanças boas ou não E galera, todo mundo já ficou sabendo, pelo menos eu espero né Que essa temporada 1 do capítulo 2 foi estendida em mais duas semanas Literalmente essa temporada nunca vai terminar Tipo assim, em novembro do ano passado a Epic anunciou a extensão dessa season em dois meses Era pra terminar no dia 6 do próximo mês Mas na última semana estenderam mais duas semanas Ou seja, vai terminar somente no dia 20 de fevereiro Mas eles comentaram que essa extensão é por conta de um evento Que vai acontecer nas últimas duas semanas dessa temporada E tipo assim, por enquanto a gente não sabe qual evento vai ser Mas tem uma grande possibilidade de ser o evento do dia dos namorados Porque se vocês não sabem, o dia 14 de fevereiro é comemorado em muitos países O Valentine's Day né, que no caso é o dia dos namorados E mano, dia 14 é a última semana dessa season Então faz muito sentido assim que o evento final dessa temporada né O evento no caso com desafios, recompensas grátis possivelmente Vai ser o evento do dia dos namorados Só que claro né, por enquanto nada confirmado ainda Só que tipo assim, no ano passado também teve o evento do dia dos namorados No finalzinho da sétima temporada E um detalhe, naquele evento, completando alguns desafios Você conseguiu de graça o passe de batalha da oitava temporada Foi a única vez que tivemos o passe de graça aí no Fortnite E nesse ano, pode sim ter o evento de dia dos namorados né Como acabei de falar E tem muita gente comentando que novamente Vai ter a possibilidade de você deslocar o passe da próxima temporada de graça E mano, sinceramente não duvido que isso vai acontecer Porque a Epic Games é uma empresa que gosta muito de surpreender o público Seja positivamente ou negativamente também Ultimamente, a galera tá tendo reações mais negativas em relação ao jogo E a Epic Games sabe muito bem disso Todo mundo tá reclamando da duração dessa temporada né Com razão, já que é uma duração de 4 meses Muito mais longa do que as antigas temporadas E também por conta da falta de novidades E manos, a Epic Games sabe muito bem que a galera não tá gostando A gente tá enjoada dessa temporada Tanto é que no evento de Natal do ano passado Foi um evento muito show né Com uma duração de 2 semanas Com muitas recompensas gratuitas Incluindo duas skins grátis Uma coisa que eles nunca tinham feito antes no jogo né Colocar duas skins grátis no evento do Fortnite Então eles já sabiam né Que a galera reclamava a duração Já tava reclamando naquela época Então colocaram um evento de Natal né Muito bacana Com muitas recompensas gratuitas E manos, eu sinceramente não duvido que Vai acontecer novamente nesse ano No evento de Os Namorados Com o passe de batalha gratuito da próxima temporada Digamos que é uma forma da Epic Games se redimir Por conta que eles fizeram nessa temporada Já que a duração é muito grande E também a falta de novidades Eu não duvido que eles podem fazer alguma coisa assim Só que claro né Como eu disse, nada confirmado A gente só vai saber a verdade mesmo né No finalzinho dessa temporada Quando esse evento que eles anunciaram Vai ser lançado no jogo Enfim né Se tiver outra novidade sobre o assunto É claro Eu vou trazer aqui no canal Mesmo assim Deixe aí embaixo nos comentários Se você acha que será bacana Epic Games colocar um evento Do Dias do Namorados né Com o passe da próxima temporada de graça Aí pra você pegar na conta Mudando agora um pouco de assunto Manos Eu quero comentar sobre esse post Publicado no Reddit Pelo Kina King Exatamente O mesmo usuário que criou Os vazamentos fakes da próxima temporada Que eu citei no começo do vídeo Também publicou essa imagem Que eu achei bem interessante Olhem só o que ele colocou aqui Uma ideia para as máquinas de aprimoramento Todo mundo tá ligado Que há duas semanas atrás Foi adicionada uma nova função Nessas máquinas Que é a substituição de arma Que você consegue trocar né Por exemplo durante a partida Uma Skylight que você tem na mão Por um Rift de Assalto Pesado Lembrando que troca somente arma A raridade continua a mesma Só que atualmente Temos somente essa função Para o Rift de Assalto Não tem com outros tipos de armas Então nessa imagem Ele colocou uma ideia Para colocar também Nas outras armas do jogo né Como Espingarda SMG e tudo mais Olhem só Lá em cima ele colocou Uma mudança de arma Que já tem no jogo né Do Rift de Assalto Para o Rift de Assalto Pesado Embaixo ele colocou da Pump Que você poderia trocar Uma Pump comum Ou até mesmo Uma Pump Lendara Por uma Espingarda Pesada Trocar uma SMG Por uma SMG Tática Pistola por uma pistola Com silenciador A Bazuca Por um Lança Granada Trocar a Sniper de Bolt Action Por uma Sniper Automática E até mesmo Trocar o Arpão Por uma Desempuxadora Só que lembrando Essa função de substituição de arma Não te dá vantagem nenhuma Não aumenta a raridade da arma Somente troca a arma Então não tem vantagem É somente o gosto da pessoa Então se você prefere o Lança Granada Você pode trocar uma Bazuca Por um Lança Granada Não quer dizer que o Lança Granada É melhor que a Bazuca Tá ligado A mesma coisa que as outras armas Ou seja É uma função né Para você substituir uma arma Caso você queira Durante a partida E eu dei uma olhada Nos comentários E eu percebi que o pessoal Gostou muito dessa ideia De fato é uma ideia muito bacana Só que o pessoal comentou Que não gostou da sugestão Que ele colocou ali nas Snipers Você trocar uma Sniper de Bolt Action Por uma Sniper Automática Ou Sim Automática Porque quando elas estavam no jogo O pessoal já não gostava tanto assim Dessas Snipers Então a galera comentou Para você trocar uma Bolt Action Por um rifle de caça Ou até mesmo Quem sabe Uma Sniper pesada E sinceramente Eu gostei muito da ideia também Você conseguindo trocar mais armas Aí nessa nova função Das máquinas de aprimoramento E substituição de arma Eu achei um negócio bem bacana Só que claro Apenas uma sugestão Enfim né Fica à vontade para comentar Se você também gostou dessa ideia Ou não Quem sabe ser lançada No futuro do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você espera Do evento de duas semanas Que vai ser o evento Final dessa temporada Que a BGM já anunciou No site deles Será mesmo que vai ser O evento de dois namorados Com passe gratuito Da próxima season Eu não sei Eu quero saber É claro As opiniões de vocês E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E que também ficou sabendo Do vazamento aí De imagens do trailer E também do mapa Da próxima season Para ele ficar sabendo Que na verdade Os vazamentos eram tudo Tudo fakes Ok? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui E aí